Vão viver com os pequenos ordenados que vocês têm, excluindo uns ou outros? Doutor Roberto falou a verdade, vou tomar providências. E me disse ele que os artistas de qualquer canal entrariam com os seus comerciais na Globo. E claro que eu estou rezando para que todos os artistas entrem com os seus comerciais na minha estação, porque eu luto pela sobrevivência do meu grupo, e não para a minha vaidade, e não para a minha grandiosidade, e não para o meu poder. Aqui, durante o programa de Calouros, entra o Renato Aragão, que faz o programa dos Trapalhões. Durante os programas infantis, entra a Xuxa, e entra qualquer artista. Lá não. Lá, pelo que me disseram, há uma empresa acionando a Globo, porque pararam com o comercial do Jô, da Tita Souvenir, ou da Sica, não sei. Mas o doutor Roberto não sabe. Usam o meu nome, usam o nome de Cristo, usam o nome do doutor Roberto.